Olá você que acompanha o blog do Gesso, tarde de sábado, acidente aqui na avenida perimetral Dom Francisco na cidade do Crato, informações de que um senhor vinha em seu veículo, perdeu o controle do mesmo, vindo a derrubar esse poste que você vê na imagem aqui na avenida perimetral Dom Francisco, em frente a ABB aqui na cidade do Crato o Demutran do nosso município esteve aqui no local, sinalizou o local aqui do acidente você pode ver na imagem, aí ó, como ficou a situação do poste que está aqui na avenida perimetral Dom Francisco, informações que o motorista não sofreu nada, olha a situação que ficou o poste aqui, você pode ver na imagem, totalmente destruído, totalmente destruído informações que o mesmo perdeu o controle do mesmo, vindo a derrubar o poste Demutran esteve no local, sinalizou o local aqui do acidente, informações que o motorista nada sofreu, graças a Deus, portanto, tarde de sábado, este acidente aqui na avenida perimetral, próximo em frente a ABB, aqui na cidade do Crato Reginaldo Silva, o repórter que não dorme, para o blog do Gesso Reginaldo Silva, o repórter que não dorme, 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 não dorme